Para as contas não ficarem no vermelho, não dá para gastar mais do que se ganha. A regra até pode ser simples, mas está longe de ser seguida à risca pelo governo. Desde 1997, todos os anos, as despesas públicas crescem, em média, 6% acima da inflação. Um governo que não controla seus gastos e, se porventura, chega a ter déficits recorrentes, como é o caso no Brasil atualmente, isso é uma fonte de pressão inflacionária inequívoca e de descontrole da situação econômica, porque o governo, que seria a fonte mais segura de investimento, começa a não ser mais assim. Esse risco aparece como? Em juros, por exemplo, em câmbio. Tudo isso cria uma desordem na economia que impede o crescimento. A PEC 55 cria esse controle ao limitar o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Como a previsão é retomar o crescimento do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, o governo vai ter uma poupança maior. Esse valor será usado para controlar a dívida pública, que hoje está em cerca de 70% do PIB. Isso vai permitir a diminuição da taxa de juros, aumentar a competitividade da indústria e impulsionar o aquecimento da economia. A indústria vai poder se financiar ao mesmo custo que os seus concorrentes internacionais se financiam. Se você toma um empréstimo, se você está produzindo na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, você toma empréstimos de 3%, 4% ao ano. No Brasil, você toma empréstimos de 3%, 4% ao mês. Isso é uma concorrência muito desleal. A PEC sinaliza que o governo está empenhado em controlar as contas públicas, o que é fundamental para que empresas e investidores tragam recursos aqui para o país, retomando o crescimento e gerando mais empregos. Durante cerimônia em Brasília, o ministro da Saúde ressaltou que a PEC não coloca um teto para a área, e sim um piso. São os recursos suficientes para o cumprimento dos compromissos que o ministério tem, e evidentemente, as sobras que temos de recursos se dão a essa austeridade com que nós estamos gerindo o ministério. Eu acredito que a PEC, para a saúde, ela tem um efeito positivo, porque amplia o piso constitucional da saúde, e nós estamos já sendo beneficiados com mais recursos. Mas a PEC não anda sozinha. Segundo analistas, é o primeiro passo de uma série de medidas, incluindo a reforma da Previdência, fiscalização e controle de gastos e regulamentação de investimentos. Hoje, a gente vive uma situação que no mundo estão sobrando recursos para investimento em infraestrutura. Se a gente fizer uma regulamentação razoável, a gente vai conseguir atrair esses capitais para aumentar a nossa infraestrutura. Obrigado. Obrigado.